Música Nesta terça-feira, 2 de maio, a Comissão Especial de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na Comurg ouviu o diretor de urbanismo da companhia, Edmar Ferreira. Ele foi questionado pelos membros da comissão sobre o motivo de obras relacionadas aos contratos investigados não serem finalizadas. Devido ao período chuvoso, foi um ano atípico, dezembro, janeiro, até fevereiro choveu além dos outros anos. Essa é a pura explicação devido aos atrasos das obras. Os membros da comissão também perguntaram ao diretor de urbanismo onde estão os materiais que foram adquiridos pela Comurg para a execução de obras e ainda não foram utilizados. E esse material que é utilizado nessas praças, nós temos ele no depósito, sim. Nós não temos depósito em nova escala, nós temos depósito para suprir as necessidades das obras, onde as obras não param em momento algum por falta de material. Tem dois depósitos nossos, né, que estão dentro da diretoria, não dentro da diretoria, mas nos pontos de apoio. Nós temos um no Ateio Sanitário, em Sair de Trindade, e temos um depósito ali na obras, ali na Vila Aurora. De acordo com o Ronilson Reis, o depoimento confirma teses levantadas pela comissão. O depoimento hoje do senhor Edmar foi aquilo previsto mesmo que nós só precisávamos confirmar. Obras paradas, não tem prazo para concluir as obras, e realmente houve por parte da diretoria da Comurg um cometimento gravíssimo de erro. O dinheiro que foi enviado, os pagamentos dos contratos, foi desviado para outra finalidade, menos concluir as obras. Para o presidente da comissão, falta um plano para a conclusão das obras e cumprimento das emendas impositivas. Imagina, não só período chuvoso, realmente é porque não tem insumos, não tem um plano e não tem um projeto para concluir essas obras. Até porque a Comurg está em dificuldade financeira. O dinheiro que foi enviado para a Comurg foi destinado para outros pagamentos, para outras finalidades. Menos executar aquele contrato conforme especificados, que são emendas parlamentares dos vereadores, emendas impositivas, que deveria sim, o secretário, juntamente com o presidente da Comurg, cumprir o contrato na íntegra. Ronilson Reis disse que a comissão analisou 10 caixas de documentos enviadas pela Comurg em resposta aos requerimentos da comissão. Segundo ele, as informações estão inconsistentes. As caixas que enviaram os documentos, pouquíssimo se aproveitou a documentação. Por quê? Porque os requerimentos que foram aprovados, nem todos eles enviaram. Mas nós fizemos, reiteramos o pedido, uma ou duas vezes, enviar a documentação, está faltando mais alguma documentação, nós reiteramos a Comurg, quem envia essa documentação, para a gente concluir a nossa análise em questão dos contratos da prestação de serviço. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão. 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 A voz que